Salve, salve rapaziada e hoje minha tropa, tá ligado quem tá falando é o Falcones, só pra lembrar né E hoje, Gameplay com a Oroby né, vamos ver como esta personagem está se saindo no meta atualmente Ela que já foi a melhor personagem, a melhor personagem lojinha do jogo né, tem que deixar bem claro isso aí Senão os caras ficam tudo em choque, a melhor, a melhor, não acredito, tá ligado Mas peço que vocês deixem aquele like, sendo que ajuda demais e o Falcones só agradece E se não for inscrito, se inscreve aí, sem mais enrolações, bora ver como é que está a nossa querida Oroby A antiga melhor corredora lojinha do jogo, porque atualmente eu não sei não como é que ela tá não né Tô utilizando esse set aqui, um set muito bom né galera, focada em HP e um pouco de ataque E nosso objetivo é simples, roubar bandeiras, essa personagem tem uma habilidade muito massa né galera Que ela consegue duplicar a velocidade da captura né Muito bom, isso aqui ela invoca um clone dela né Agora vamos lá para a partida, fui minha tropa Bom galera, a partida já vai começar e vamos ver como é que eu vou me sair com ela né Como eu digo a vocês, eu só faço uma partida e se eu conseguir fazer alguma coisa, deu bom Se eu não conseguir, infelizmente, deu ruim demais Fazer o que né, vamos ver como é que foi essa partida aqui né É isso, tentei roubar essa bandeira aqui, eu não vou mentir para vocês não, eu tentei roubar essa bandeira assim Passa na minha mente, por que não? Mas não consegui roubar aquela bandeira né Sempre eu digo a vocês, a primeira bandeira é dos Defender, mas de vez em quando dá aquela vontade de roubar a bandeira inicial Não sei por que, eu não sei se é só minha vontade, tá ligado Mas eu acho que vocês também sentem essa vontade né Quando estão passando por elas, por que não roubar essa bandeira? Já vim para a base do inimigo, já roubei essa bandeira também E já vamos para outra bandeira ali, porque olha quem está lá pô Lufake Metei a escuta no Lufake, o Lufake caiu fora da bandeira, é essa hora de brilhar Não deu para capturar a bandeira, quem está aqui é o Gold Roger E o Lufake, perfeito, dá para mostrar que é bom Já deu um knockback no Gold Roger E agora vamos avançar né Avançar para onde, já que só tem aquela bandeira? Avançar para qualquer lugar que não seja perto dos adversários, minha tropa É isso Evitar a morte, simplesmente, é a melhor coisa que você pode fazer Tá ligado né Isso aí é uma frase que vocês tem que levar para a vida toda Agora vou tentar roubar aquela bandeira ali Eita tristeza, fui finalizando aí Vamos destruir Agora eu estou com sangue nos olhos Vamos para cima dos nossos adversários no modo hard Já vou massacrar todo mundo Não, melhor roubar bandeiras e vou virar essa partida Que estamos perdendo, infelizmente Vou tentar roubar aquela bandeira É isso, os caras lá estão metendo louco Vou soltar minha esquina, solar o cachorrão O cachorrão já foi solado já Chegou o Shanks Shanks que tem um dano absurdo né Minha tropa, agora está aqui destacado Vamos embora sair daqui Eita paredinha sacana Agora vamos aqui É isso Só tem minha skill, errei de novo É isso Hum, olha quem chegou aqui Se não é o wiper que é solen Resumo aqui, se não é o wiper que está no meu time O wiper ou casca grossa Chegou o Shanks ouvi só a skill hein O wiper está na área Olha O den querendo roubar a bandeira Se tem isso que não odeio, o den deu perfeito Doide Se ele vai roubar a bandeira Não deu para evitar Chegou o peró Espero afastar ele do combo básico Porque ele está paralisado Eu não consigo derrubar ele não É isso, pronto Agora é só roubar essa bandeira aqui na humildade Na tranquilidade De roubar outra bandeira nossa Mas nós estamos roubando muitas bandeiras né galera Estou gostando E eu vou ajudar o próximo para roubar essa bandeira E uma vitória na humildade Uma vitória simples 4x1 Pensei que esses 5x0 Mas eles roubaram a bandeira Vou soltar minha skill aqui Só para finalizar e não deu 4x1 A vitória na habilidade de mostra né galera Peço que vocês deixem o like Que não deixou o like ainda E fui minha tropa Até a próxima